Olha só, passageiros tiveram um susto muito grande numa rodovia. O Mayra Guedes, que está no local, o que aconteceu? Explica pra gente. Olá, Peruca. Bom dia. Um baita susto mesmo, viu? Os passageiros aqui da rodoviária do Plano Piloto, que fica na área central de Brasília, se surpreenderam ontem com vários policiais, até mesmo uma equipe da Defesa Civil, que chegou já interditando esse trecho que está aqui atrás da gente. O ônibus está passando aqui agora, mas a gente vai visualizar que esse trecho aqui está todo interditado por causa de um risco de desabamento. De acordo com o governo de Brasília, uma empresa de telefonia veio aqui, fez um serviço sem autorização e acabou mexendo nos cabos de sustentação de uma das vigas e o que trouxe esse risco de desabamento. A princípio são cinco dias de interdição para que o local seja avaliado. Uma equipe vem aqui hoje também para saber se há necessidade ou não de fazer escoramento. O que acontece? Quatro linhas foram prejudicadas, os passageiros tiveram ontem que se redobrar para serem remanejadas por causa dessas linhas que ficaram prejudicadas por causa da interdição. A empresa, inclusive, disse que vai arcar com todos os prejuízos e o peruca. Obrigado, Mayra Guedes. A rodoviária é importante, a movimentação é muito grande. Pessoas precisam realmente ser resolvidas, mas há possível. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A rodoviária é muito grande.